e aí galera tudo bom tudo em paz tô aqui com a voz rouca esses me desculpem tô com uma gripe danada essa semana tá meio foda vou atualizar para vocês o que tá rolando aí com a questão da luz do oeste do câmbio piscando e consegui essa semana fazer o diagnóstico do câmbio e eu acho legal porque eu procurei na internet e vi muito pouca coisa a respeito e ainda de sim de uma forma não completa e aí que o Faverani é diferente eu vou mostrar para vocês passo a passo do que rola é possível fazer o diagnóstico tanto da injeção quanto do câmbio sem o scanner o scanner original desse carro na Chevrolet chama Tec 1 que é antes do OBD2 do padrão OBD2 e a maior parte das concessionárias não tem mais esse scanner mas é possível fazer a leitura jampiando ali o conector de entrada e eu vou mostrar para vocês aí valeu vamos lá primeira coisa aqui galera ó é aqui ó deixa eu colocar a iluminação do celular aqui para ajudar para vocês verem direitinho peraí aguenta aí aqui pronto deixa eu travar a luz do celular beleza aqui ó vocês vão ver aqui ó Brasil Automático brasilautomatico.com.br é um site voltado para o reparador né da área de câmbio automático de vários modelos de carro e tal e na internet você consegue baixar isso aqui do próprio site deles boletim informativo de dicas técnicas e tal e inclusive como recuperar os códigos de falha tá aí estão os códigos de falha que ele pode te dar certo e aqui ó são os pinos que você tem que jampiar para a luz te dar o código de erro tanto do 3.0 quanto do 4.1 tá então eu vou mostrar para vocês lá no caso meu aqui é o de cima que aí a gente vai jampiar os pinos do lado esquerdo o a com c com a chave de ignição desligada eu vou mostrar para vocês como é que faz vamos lá então aí vocês sabem que é o a e o c vou mostrar aqui para vocês tá aqui certo a posição aqui o a e o c então é esse com esse aqui deixa eu pegar um clipezinho para a gente fazer lá vamos lá então galera então vocês olhando aqui ó reparem que no conector o conector e ele não tem pino então dá para você identificar porque ele não tem luz ele não tem letra no interruptor tá então olhando aqui o diagrama você vai ver que o e que não tem então você consegue identificar qual é o lado e automaticamente você já consegue identificar aí qual que é o a e o c então aí ó vou pegar aqui um clipezinho de papel deixa eu parar a câmera aqui de um jeito que dê para vocês verem acho que aí vai dar para ver tá aí eu vou colocar aqui ó entre o a e o c aí galera ó jampiadinho entre o a e o c como está no diagrama aqui e a partir daí eu ligo a ignição vamos lá e é possível aí a gente ter o código de erro qual que é o lance aqui galera e era essa informação que a internet não fala além de você saber qual é o conector que você já ampeia então aqui pelo site né do Brasil Automático vocês conseguem pegar na internet de graça tranquilo é a sequência do funcionamento aqui do código quando você ligar quando eu ligar a ignição aqui o S vai piscar um código 12 o código 12 é um código que ele está avisando você que ele entrou no modo de diagnóstico então é ele vai fazer isso por três vezes só então que você vai saber qual é o código de erro qual é a falha do carro no caso aqui então vocês vão ver ele piscar a casa da esquerda vai piscar uma vez que significa um e depois ele dá uma pequena pausa e a casa da direita ele vai piscar duas vezes segue de uma pausa e começa de novo que caracteriza então o código 12 ele vai dar esse código 12 por três vezes a partir daí que ele vai mostrar para você qual é o código de falha ok? então vamos lá vou ligar a chave aqui faz o cheque primeiro deixa bem pertinho aqui para vocês verem olha lá apagou e vai começar quer ver? 1 1 2 código 12 segunda vez 1 1 2 12 segunda vez terceira agora 1 1 2 entrou no modo agora ele vai me dar falha vamos contar? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 código 36 vamos lá 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 mais uma vez 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 código 36 galera aí eu acho que ele volta para o 12 de novo está vendo? ou seja ele só tem gravado um único código de falha e aí quando vamos na tabela aqui deixa eu virar aqui o celular ok vou aqui bora aqui para deixar clarinho para a gente ver aqui juntos aguenta aí galera ok vamos lá no código 36 solenoide do conversor de torque tensão alta ok então ó o código 36 está claro aí dá para ver perfeitamente solenoide do conversor de torque está com problema então galera o que que é isso? vou virar aqui para vocês o que que está rolando aí? está rolando que o o solenoide do conversor de torque está dando problema pode tanto ser o próprio solenoide com problema ou ele abriu ou ele fechou e travou ou o chicote dentro do câmbio que também aqui no próprio manual do câmbio Brasil Automático fala que é possível que às vezes um curto circuito nesse chicote faz ele dar o erro no solenoide do conversor de torque então só tem um jeito de ver tem que abrir o câmbio e examinar o chicote ou trocar o solenoide eu optei por já comprar o solenoide solenoide original GM é difícil de achar um grande abraço para o meu amigo Rafael Trindade lá de Porto Alegre que ele já me deu a dica e me deu o caminho das pedras eu consegui achar e já comprei por que que eu já comprei antes até de abrir por que é possível ai cara deixa eu fechar a porta disparou o alarme de algum carro e ai o que acontece galera se 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 eu não comprasse eu ia abrir o câmbio e poderia ser só um mau contato tal enfim beleza mas o fato é que levar esse carro para São Paulo para fazer isso não é uma opção eu falei com o pessoal lá da câmbio técnico em São Paulo e o câmbio foi feito todo de cabo a rabo e só não trocou solenoides por que? porque primeiro que eles estavam bons e segundo que os solenoides originais não existem mais para comprar então o que que acontece é uma coisa que poderia acontecer e faz muito sentido o câmbio antes de desmontar vocês devem ter visto no vídeo anterior que o câmbio estava uma graxa dentro e o solenoides não dá para desmontar então pode ser uma sujeira pode ser uma falha pode ser um curto circuito foi apenas coincidência a questão do piloto automático uma infeliz coincidência e é por essa razão que não fazia sentido para mim eu testei tudo todos os relés todos os fios todos os terminais módulo do controle de piloto automático o próprio motor de acelerador piloto automático e nada então não fazia muito sentido mesmo e o fato da luz parar de piscar quando eu desabilito o sensor do pedal é só que ele para de mandar sinal ali entendeu e a própria centralina ali fica doida e para não atua então no modo de emergência ou não atua no problema e o que ficou claro para mim também que é bem provável que seja solenoide do conversor de torque é que eu não cheguei a comentar isso com vocês mas em duas ou três situações eu tive a sensação que o carro não saia em primeira dava a impressão que ele saia em segunda marcha aqui saindo da minha garagem aqui é uma rampa tem um aclive grande até chegar na portaria e por umas duas vezes o carro custou a subir como se ele estivesse em segunda marcha e eu tenho que acelerar muito para o carro subir o carro subiu lentamente em uma ou outra situação quando eu desço para a avenida aqui de casa com o carro frio e que eu chamei no acelerador ao invés dele voltar uma marcha ele meio que subiu o giro sem andar como se estivesse patinando a embreagem era a mesma sensação de patinar a embreagem que fica claro para mim que tinha alguma coisa errada e tem tudo a ver com o solenoide do conversor porque ele que controla a pressão do torque do motor ou seja a depender do acelerador a depender da velocidade ele travaria ele bloqueava mais o conversor ou não então tudo leva a crer que o defeito é esse a peça já está comprada e assim que chegar eu mesmo vou abrir esse câmbio porque para trocar o solenoide não precisa tirar o câmbio do lugar dá para soltar ele tem dois carters no câmbio tem um grande e um pequeno no carter grande é onde fica o filtro de óleo é onde fica o solenoide da primeira e segunda e terceira e quarta marcha e lá na frente no carter menor eu vou ter o solenoide de conversor de torque e o de pressão de óleo tá do fluido então assim é relativamente simples eu contei com a assessoria do cara lá de São Paulo e eu vou fazer isso tipo um tutorial a gente vai vocês vão acompanhar comigo aí passo a passo da troca eu acho que ainda está cedo para comemorar porque é o câmbio tanto o câmbio do ômega quanto a parte eletrônica dele principalmente sem equipamento é complicado pode ser um sucesso ou pode ser que não dê certo mas vocês vão acompanhar comigo em tempo real para ver o que vai acontecer acredito que no começo da semana esse solenoide está vindo de Santa Catarina e assim que ele chegar em mãos eu vou filmar para vocês e muito provavelmente no outro final de semana a gente vai abrir o câmbio para fazer a execução da troca desse solenoide beleza galera grande abraço para vocês aguardem aí as cenas dos próximos capítulos fui ótima semana para vocês